Paraíso das Cozinhas, você vai encontrar aqui não só cozinhas, dormitórios, banheiros e área de serviço, tudo da marca? Todeskine. Eles só trabalham com Todeskine. Você vem pra cá essa semana, faz o projeto com eles. Quanto de desconto, mano? A gente tá com 20% de desconto, dividimos em 10 vezes e entregamos em 15 dias úteis só. 15 dias úteis? Exatamente. Vocês entregam a cozinha, o armário, o banheiro, a área de serviço, não importa? Não importa. Exemplo de preço, só pra você ter uma ideia na sua casa, tá? Essa cozinha aqui, hein? A cozinha é a la cata, sai 10 pagamentos de R$189,00, já com desconto de 20%. Menos o granito e os acessórios, certo? 10 parcelas de? R$189,00. Boa, o projeto é feito pra você no computador. Você não pode vir até a loja, não tem problema, são vários endereços, mas eles vão até você, não é isso? Exatamente. Vamos lá, aqui em São Caetano. Rua Piauí, 890, o telefone 42290290. Em Santo André, Rua das Figueiras, 161, telefone? 4990715. E na Moca? Avenida País de Barros, 1438, o telefone 66065044. Paraíso das Cozinhas, 15 dias úteis entregando na sua casa. Vem correndo.